Olá, tudo bem com vocês? Estamos aqui para o nosso Despertar Quântico Semanal que eu apresento uma vez por semana, tanto no IGTV quanto no YouTube. O objetivo é trazer para vocês reflexões de questões profundas que estão associadas à importância de você investir no seu autoconhecimento, à importância de você se reinventar, à importância de você conhecer como funciona o seu cérebro, o seu corpo e usar os conhecimentos da ciência moderna, o que ele há de mais avançado na física moderna, na física quântica e relativística, na neurociência epigenética, aliada a conhecimentos ancestrais para empoderar você, para que você possa ter uma vida que faça sentido, uma vida que você viva com propósito e que você possa encontrar dentro de você o imenso potencial de autotransformação e de autocura. Eu vou então ler a reflexão de hoje e fazer um comentário que eu espero que seja útil para você. Lembre-se que você também pode nos seguir no nosso programa que é o Despertar Prêmio, onde essas reflexões eu faço diariamente e uma vez por mês, num grupo fechado, exclusivo, comigo. E as pessoas que participam, no Facebook eu dou uma aula onde você pode interagir diretamente comigo, pode fazer perguntas e nós fazemos uma prática de meditação exatamente para aumentar esse tempo de presença que é tão essencial para que a gente ancore o que há de melhor dentro da gente. É sobre isso que eu vou falar hoje. Quando você não consegue viver no presente, os seus pensamentos bisbilhotam o passado, atrás de problemas para projetá-los no futuro. Desse de presente, o presente. Então um dos focos do meu trabalho é exatamente levar até as pessoas a possibilidade delas ficarem mais tempo no presente. Com a mente acessando o campo quântico chamado vazio quântico, que a ciência vem estudando, chamado campo de ponto zero. Na verdade esse vazio é repleto de possibilidades. Só com a sua mente no vazio é que você pode acessar algo novo. Não tem como você acessar algo novo na sua vida que sua mente está bisbilhotando o passado. E o cérebro, de acordo com os estudos da neurociência, como nós temos o cérebro chamado de cérebro sobrevivente, ele dá muito mais atenção a problemas do que as coisas boas. Veja o que passa na TV. É só problema, é só violência, porque exatamente a mente das pessoas estão voltadas para dar atenção a exatamente aquilo que ameaça a nossa sobrevivência. Então a pessoa que está com a mente no passado, ela traz o passado para o presente e ela projeta no futuro o seu passado. Por isso que as pessoas estão sempre repetindo os mesmos programas, onde elas se aprisionam, onde elas se esforçam, elas correm muito, mas estão ali como o hamster dentro daquela rodinha que corre, corre, corre e não sai do canto. Então esse trabalho que nós fazemos é exatamente voltado para trazer clareza de que você pode acessar a sua parte sábia. Você pode sair desse departamento, dessa loja de departamento cérebro sobrevivente e ir para o seu cérebro inteligente, onde você pode acessar a sua parte sábia e ter mais discernimento para, vivendo no presente, você de fato criar algo novo na sua vida. Você se reinventar e você ressignificar o passado. Não é porque você vai jogar o passado no lixo, você precisa tirar um aprendizado do passado. A grande questão é, você está tirando o aprendizado do passado ou você está apenas se preocupando com as coisas ruins do passado? Porque se preocupar com as coisas ruins do passado, significa vibrar na mesma frequência, significa ativar no cérebro as mesmas redes neurais associadas a essa experiência. Significa ativar no seu corpo a mesma expressão genética, ou seja, produzir as mesmas proteínas que fazem com que você repita corporalmente, mentalmente, emocionalmente as mesmas histórias. Então, a grande sacada é investir em autoconhecimento, é investir em inteligência emocional, é investir em inteligência espiritual para que você, compreendendo as leis do universo, você possa transformar a sua vida e possa levar a sua vida para um outro nível, onde a vida faça sentido, onde você encontre dentro de você todas as respostas, porque as respostas não estão fora, estão dentro da gente. Isso a ciência está dizendo, as traduções espirituais do Oriente e do Ocidente estão falando em familiares de ano e a ciência hoje está exatamente trazendo essa possibilidade da gente despertar. Esse trabalho que nós fazemos é exatamente com esse intuito de despertar você para essa possibilidade. Se você quiser estar junto com a gente do Despertar Prêmio, eu te convido a fazer passe nessa jornada. Todo dia você vai receber uma reflexão como essa e vai ter uma vez por mês também a oportunidade de a gente estar junto em uma aula ao vivo, onde você vai poder tirar as suas dúvidas e vamos poder também meditar junto, ou seja, entrar nesse campo de ponto zero, acessar o vazio para que a gente possa manifestar os nossos tesouros que nós trazemos e que estão muito bem escondidos, mas estão disponíveis. A questão é a gente entrar na vibração certa, na frequência certa. Desperte-se! Na próxima semana teremos mais um Despertar aqui para você. Grande abraço!